Meu brother, falta de aviso não foi Eu bem que eu te avisei, parceiro, para de abrotar Todo dia, sofá, cachaça, fitu Sua mulher se mandou e você que tomou no colho Não adianta chorar, não adianta sofrer Brother, se ela te ama, ela volta pra você Mas se ela se adiantou e já pegou um ricardão Aí cê vai chorar e vai furar o seu colchão Brother, se ela te ama, ela volta pra você Mas se ela se adiantou e já pegou um ricardão Aí cê vai chorar e vai furar o seu colchão Ela é o seu medo Brother, cuida bem da sua mulher, brother Não fica no bar todos os dias, não Porque o bicho pega, viu? Meu brother, falta de aviso não foi Eu bem que eu te avisei, parceiro, para de abrotar Todo dia, sofá, cachaça, fitu Sua mulher se mandou e você que tomou no colho Não adianta chorar, não adianta sofrer Brother, se ela te ama, ela volta pra você Mas se ela se adiantou e já pegou um ricardão Aí cê vai chorar e vai furar o seu colchão Brother, se ela te ama, ela volta pra você Mas se ela se adiantou e já pegou um ricardão Aí cê vai chorar e vai furar o seu colchão Agora fica nessa, né? Chorando todos os dias Eu te avisei Agora bota o nosso pintu lá Sai dessa, brother Eu te avisei Ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah... ah, ah, ah ah, ah ah, ah, ah! ah ah, ah 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 ah, ah 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 Legenda por Sônia Ruberti